Música Olá todo mundo, está começando mais um videocast Break Universitário aqui do Unibem. Eu sou a Nasha, aluna do design gráfico e hoje a gente elevou o patamar aqui, tá bom? A gente está muito chique, a gente está com o promotor da justiça do Ministério Público aqui de São Paulo. Ele é bacharel em Direito, mestre em Direito e agora está se formando em doutor. É professor aqui no Unibem e em cursos preparatórios para concurso público. Com vocês, Gustavo Cordeiro. Olá Nath, tudo bem? Tudo bom? Deixa um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo e estamos aqui para a gente bater um papo sobre a nossa vida universitária. Exatamente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra imensa eu ter você aqui com a gente para bater esse papo, para entender um pouquinho sobre como é a vida do estudante do Direito, né? O privilégio é todo meu. Eu sou aluno do Unibem, mestre pelo Unibem, sou professor do Unibem já há sete anos. Então, para mim é um grande privilégio poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e, quem sabe, auxiliar outros alunos com a minha bagagem para que eles também possam, da mesma forma como eu, lá atrás tinha os meus sonhos, os meus planejamentos, os meus objetivos, eles também possam realizar com base nessas orientações gerais que a gente pode dar. Então, vamos do começo. Por que Direito e por que a área do Magistério, de ministrar aulas, ser promotor, como foi essa decisão? Bom, vamos lá. Primeiro, por que lecionar? Ou o porquê do Magistério? A resposta é muito simples. Eu sou a quarta geração de professores da minha família. Eu sou filho de uma professora, eu sou neto de professores e sou bisneto de uma professora. Então, na verdade, a docência sempre esteve no meu sangue. Então, desde o início da minha trajetória de estudos, eu já me via e já me identificava com alguns professores aqui do Unibem e falava, olha, eu quero ser como ele, olha, eu me identifico com esse cara, eu acho que eu tenho condição de, lá na frente, assumir também esse papel. E a minha história com direito, na verdade, o meu pai, que era oficial de justiça, hoje já está aposentado, ele fez direito, já com um pouquinho mais de idade, já tinha ali os seus 40 anos. E eu sempre estive na vivência do mundo do fórum, sabe? Por um lado, eu estava nas escolas com a minha mãe, que era diretora de escola, e, por outro lado, eu estava sempre no fórum com o meu pai, então, conhecendo os corredores do fórum, meu pai tinha amigos, muitos amigos que eram da área, advogados, promotores. Então, no final das contas, um pouquinho desses dois mundos eu vivenciei desde a minha infância. Então, o direito sempre esteve muito próximo disso. Eu sempre ouvia dos meus pais, dos meus avós, que o curso do direito é um curso muito bom, porque ele abre um leque muito grande de diversas oportunidades profissionais. Quem se forma em direito pode ser advogado, professor universitário, pode ser promotor, juiz, procurador, defensor público, delegado de polícia, enfim, uma infinidade de carreiras que podem ser exercidas por quem é formado em direito. Então, desde então eu tive essa compreensão e, desde bem jovenzinho, eu tive a ideia de ser promotor. Meu pai sempre me levava ao fórum e, certa vez, eu tive contato com um júri, quando eu era bem jovem, bem jovenzinho. E aí fiquei encantado com a eloquência, com a imponência, com a autoridade com a qual o promotor falava e acusava, aquela pessoa que tinha praticado um crime, um crime grave. E, desde então, eu refleti, fiquei identificado com aquilo. Eu perguntei para o meu pai, pai, o que faz um promotor? E aí, de forma muito simplória, mas, ao mesmo tempo, sabe, ele respondeu, filho, o promotor é aquele que defende a sociedade. Então, eu pensei, nossa, mas eu posso defender, em vez de defender uma pessoa só, eu posso defender toda a sociedade uma vez? Então, é isso que eu quero ser. Então, mais ou menos, é essa a minha história no que diz respeito à minha escolha pelo direito, por ser promotor de justiça e também por ser docente. E também, a parte de ser promotor, também passa pelo Nivem. Por quê? Eu tive grandes professores aqui no Nivem que eram promotores de justiça. Professor Gilson, que até hoje está conosco, professor Freiria, que até hoje está conosco. Na época, o professor Jair, o professor Brianese eram promotores de justiça e eu ficava, eu os colocava num degrau, assim, especial em relação aos demais professores. Eu via que eles eram muito didáticos, muito objetivos, falavam bem. Então, nesse período, também fiz estágio no Ministério Público, lá na cidade de Assis, de onde eu vim, e por três anos, mais ou menos. E aí, lá eu tive certeza que eu queria ser promotor, porque vendo no dia a dia, os casos, as situações, as manifestações, eu me identifiquei de forma, assim, bastante forte e definitiva com o Ministério Público. Nossa, que legal. Eu também tenho bastante professor na família. Minha avó foi diretora, tenho bastante tias que são professoras. A minha irmã, hoje, ela é professora de faculdade. Então, eu também estou indo nessa área de comunicação, nessa área de comunicativa. Acho que é uma parte que você aprende tanto quanto você ensina, por isso que eu gosto bastante. E você falou um pouquinho de casa, né, daqui do Nivem. E eu vi que foi papel fundamental estudar aqui, ter tanto o bacharel, quanto o mestrado aqui. O que você pode contar para quem não é daqui do Nivem? O quanto o Nivem te proporcionou tudo isso? Bom, o Nivem é um centro universitário que tem diversos cursos e diversas oportunidades, né? Então, eu vou me concentrar em falar sobre o direito. O direito no Nivem, ele tem mais de 50 anos de história e ele tem uma vocação para aprovação em concursos públicos. Sempre nós temos concursos para juiz, para promotor, para defensor público, para procurador. E o Nivem sempre está batendo com aprovados, normalmente mais de um aprovado. Então, na verdade, antes de eu ter conhecimento disso tudo, eu já ouvia falar que o Nivem era uma faculdade que preparava você para concursos públicos. E, realmente, vários alunos egressos do Nivem eram aprovados. Então, eu pensei, poxa, se eu quero ser promotor, se eu quero concurso público, o Nivem é o lugar certo para estudar. Tanto é que eu saía de Assis, vinha todos os dias para Marília, andávamos mais ou menos aí uns 75 quilômetros para vir, mais 75 para voltar, então uns 150 quilômetros por dia, só para vir estudar no Nivem. Assis tem as suas faculdades, né? São boas faculdades, mas o Nivem é o Nivem. Então, na verdade, por conta disso, eu vim para cá e foi fundamental. Eu gosto de dizer que eu debutei no Direito no Nivem. O primeiro contato que eu tive no Direito foi com o Nivem. Então, obviamente, eu agradeço a Deus por tudo que me deu, agradeço também aos meus pais, meus familiares. Eu sei que também muito das minhas conquistas profissionais são fruto do meu esforço e da minha dedicação, mas se não fosse o Nivem, eu tenho certeza que a minha trajetória seria muito mais difícil. O Nivem, eu devo a essa instituição o meu cargo de promotor de justiça e também a minha função de professor universitário, porque o Nivem me permitiu que eu pudesse me preparar para o concurso do Ministério Público já durante a faculdade, já estudava pensando nisso e também a partir do mestrado e com o convite que me foi feito quando eu estava no meio do mestrado para vir lecionar aqui, o Nivem não apenas abriu, mas escancarou as portas da docência para mim lá em 2017. E estamos hoje, em 2023, aqui felizes e esperando que muitos e muitos anos, por que não dizer muitas e muitas décadas, venham e que a gente continue fazendo do Nivem, da mesma forma como os meus grandes professores, do Nivem grande, que o Nivem continue sendo grande e continue sendo protagonista aqui na cidade de Marília e na região. Ele é protagonista na minha vida também. Eu saí da casa dos meus pais e vim morar aqui em Marília para estudar no Nivem. Então, eu literalmente larguei tudo para viver do Nivem e do design. O Nivem me abriu e está me abrindo muitas portas. Acho que o legal daqui é isso, é mostrar que o aluno tem a parte profissional, mostrar no mercado de trabalho. Ele não te mostra só a teoria e depois você tem que se lutar. Não, ele te dá esse caminho também. E vamos falar um pouquinho do social no meio da faculdade? Bora! Tinha vida social na faculdade? Tem que ter! Eu gosto de falar o seguinte, tem muita gente... Vou fazer um paralelo com quem estuda para concurso público, isso se aplica também para quem faz faculdade. Eu sempre escuto, eu sempre vejo em Instagram, coisa assim, gente que está estudando para concurso, sábado, 11h30 da noite, assistindo videoaula ou lendo algum material de estudo. E aí eu olho aquilo e falo, das duas uma, ou essa pessoa está querendo enganar os outros, ou essa pessoa está fazendo muito errado. Aqui, durante a faculdade, não é diferente. É óbvio que a nossa prioridade é estudar com empenho, com dedicação, com bastante responsabilidade. Afinal, é desse estudo que nós vamos nos sustentar e sustentar nossa família. Mas é importante que você tenha seus momentos de diversão e de lazer. Então, é normal e natural que o aluno, nos momentos em que não tem aula, numa aula vaga, numa aula ou numa determinada palestra que não seja exatamente dentro daquela área que você pretende seguir, eventualmente você ir até o bar, tomar uma cerveja com os amigos. Isso não é um crime. Isso não é um pecado. Não é. Só que você tem que ter muita maturidade para entender que essa é a exceção. Essa não pode ser a regra. Da mesma forma, como quem estuda para concurso público tem que entender que de segunda a sexta, ou às vezes de segunda a sábado, você tem que se dedicar àquilo que é a preparação para concurso público. Como se você estivesse picando o cartão com disciplina e com responsabilidade. Mas, sábado, seis horas da tarde, acabou. Vai sair com a sua namorada, vai sair com os seus amigos, com responsabilidade também, porque ressaca é alguma coisa que é pesada e demora alguns dias para você se recuperar. Demora uns dias. Especialmente quando os anos vão passando. Mas é importante que você tenha essa compreensão de que o momento de preparação e de estudo, seja na faculdade, seja para concurso público, você tem que se dedicar de forma bastante disciplinada nisso. Mas é fundamental que você, como ser humano, tenha os seus momentos de lazer na sua sexta-noite, no seu sábado à noite, no seu domingo. Eu sempre... O meu domingo era sagrado. No meu domingo eu ia para a igreja, ficava com a minha família, ficava com a minha namorada. Eu nunca peguei em livro. Então você precisa ter um momento de descanso, um momento de relaxamento, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. Vejo muitas pessoas que se dedicam no sentido de estudar 12, 14 horas por dia, de forma ininterrupta, virando sábado, domingo, feriado, e elas não aguentam dois, três meses nesse ritmo. A preparação, seja na faculdade, seja para concursos públicos, demanda constância e demanda equilíbrio. É muito mais razoável que você tenha uma carga horária de estudos inferior e que você consiga cumpri-la todos os dias úteis e que você possa descansar no momento propício para isso. O que você, por outro lado, venha a atropelar e se açodar nesses estudos de muito tempo encavalados que nós sabemos no longo prazo não vão ser eficazes. É, melhora a eficiência nos estudos e até melhora na saúde, né? Se você não tem um lazer, você acaba com a sua saúde mental e aí não há o que resolva, a não ser, literalmente, descansar. E, Nath, você falou um negócio muito importante. Saúde. Tanto no período da faculdade, quanto no período de preparação para concurso, sempre foi muito importante para mim fazer atividade física. A atividade física, para além do cuidado com o corpo e com a saúde, ela é muito importante no cuidado da mente. Era naquele momento que eu tinha ali para ouvir uma música na esteira enquanto eu estava correndo, para jogar minha ansiedade ali naquele aparelho, enfim. Então, também é um outro componente, para mim, muito importante nesse período de estudos. É, e fica a dica para todo mundo, né? Porque se ficar atropelado no estudo, não vai adiantar em nada. Porque você não vai aprender nada e não vai aproveitar nada. Então, tenham os seus momentos de lazer, tenham os seus momentos de descanso, vão fazer uma atividade física para liberar logo a sua ansiedade aí toda que vocês estão tendo. Então, conta um pouquinho para o pessoal que está fazendo o concurso público, dá umas dicas, tem algum método de estudo que você fez, o que você propõe para eles nessa fase, tanto de faculdade quanto de concurso público? Legal, Nath. Olha só, curiosamente, no mês que vem, em abril de 2023, eu vou ministrar uma oficina de preparação para concursos públicos aqui no Univem. Olha que legal. Que vai ser aberta tanto para os nossos alunos, de primeiro a quinto ano do direito, como também para os nossos ex-alunos, que muitas vezes estão estudando, mas ainda estão patinando, precisando de algumas orientações. E, felizmente, com esses anos todos de preparação, afinal de contas, nós não falamos ainda, mas eu também sou professor de cursos preparatórios para concursos públicos, nós conseguimos, assim, identificar alguns métodos que, como podemos dizer, aceleram um pouco mais a preparação e a própria aprovação do aluno. Então, eu diria o seguinte, a aprovação em concurso público, ela demanda, ela é como se fosse uma equação. A aprovação é igual a disciplina mais método. A aprovação é igual a disciplina mais método. Eu preciso ter disciplina para ser aprovado em um concurso público. A minha disciplina precisa ser de compreender que naqueles horários que eu me dispus a estudar, eu preciso estudar e só estudar, como se eu estivesse trabalhando, como se eu estivesse realmente batendo cartão em uma empresa. É importante que eu tenha constância, mas é importante também que eu, além de respeitar os meus horários, eu respeite os limites do meu corpo. Por isso, a importância de ter momentos de descanso, de dormir o percentual, as horas mínimas por dia, de também ter um momento de diversão com família, com amigos, isso é fundamental. Então, isso também faz parte da disciplina. Mas, além da disciplina, nós também precisamos do método. Porque todo mundo sempre disse para você, Nath, desde a sua tenridade, o seguinte, estuda, menina, estuda, menina. Mas ninguém sentou do seu lado para te explicar como é que eu estudo, quais são os métodos mais eficazes de efetivamente se aprender um determinado conteúdo. Tem que aprender a estudar, além de aprender o conteúdo, né? Exatamente. Então, para concursos públicos na área do direito, primeiro, você precisa acertar o seu material. Dizendo assim de uma forma bastante genérica, é importante que você estude com os materiais mais adequados para a sua preparação. Nós temos no direito livros que nós chamamos de doutrinas, que são livros muito densos, muito vastos, com muito conteúdo, com muita extensão, com muitas páginas. Nós temos outros livros que são chamados de livros esquematizados, sistematizados, também denominados sinopses. No momento da sua preparação durante a faculdade, você tem que investir em quê? Nessas doutrinas. Você tem que ler esses livros que são mais densos, com mais conteúdos. Esses livros de mil páginas para você realmente ter uma compreensão mais aprofundada desses temas. Porém, quando você se prepara para concursos públicos, já contando com o arsenal de conhecimento que você construiu durante a graduação, você vai passar a recorrer a livros, a obras mais condensadas, mais sucintas. Por quê? Esse vai ser o momento não de construção de conhecimento, mas de rememoração de um conhecimento que já foi construído lá atrás. E aí, vai ser o momento de ter obras mais sucintas, por exemplo, de 200 páginas. Para um concurso público, o que vai cair está naquelas 200 páginas e não nas mil que você estudava lá atrás, nos grandes livros chamados doutrinas, lá na graduação. O que é mais interessante, Nath? Que você estude ou que você leia cinco vezes aquela sinopse, que é o livro mais adequado para você realmente fazer aquele concurso e ser aprovado, ou uma vez aquele livro de mil páginas? Certamente, é esse o método mais assertivo e mais eficaz para você ser aprovado em concursos públicos. Então, existe toda uma metodologia que a gente lida em cursos um pouco mais aprofundados para explicar para os alunos isso, que nós precisamos saber como estudar. E o que eu vou estudar mais, Nath? No meu caso, um curso para Ministério Público, o que cai mais é Direito Penal e Direito Processual Penal, que é aquela parte mais criminal, para quem não sabe, aquela parte que aparece no Datena, sabe? É isso aí. Para quem vai estudar para juiz, o que cai mais é Direito Civil, Direito Processual Civil, que é uma parte mais que envolve contratos, que envolve sucessões, inventário, coisas assim. é necessário que você tenha essa compreensão e que você monte os seus cronogramas de estudo de acordo com o peso de cada matéria para o seu edital daquele seu concurso. Método. Portanto, a aprovação demanda conhecimento, demanda essa disciplina e demanda também uma metodologia adequada. Fundamentalmente, os dois grandes fatores para a aprovação para os nossos alunos que estão estudando aí são esses. Dica de ouro o professor acabou de dar para você que está prestando concurso. Dá uma seguida nisso. Aliás, quando que vai ser esse curso, esse dia que você vai dar essa aula? Provavelmente, no dia 14 de abril de 2023. Vai ser aqui no Ivem, lá no auditório. Nós já convidamos todo mundo para estar conosco lá. Eu não vou esconder nada. Nós vamos dar todas as dicas, todas as informações para que realmente vocês, nossos alunos e nossos ex-alunos possam ser aprovados no concurso público e continuar fazendo com que o Univem seja protagonista nesses concursos como tem sido nessas últimas décadas. E eu sou fruto dessa grande instituição que é vocacionada para aprovação em concursos públicos. Muito obrigada, professor Gustavo, por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempinho da sua rotina maluca para estar aqui e contar um pouquinho das suas experiências, da sua vida na faculdade, dar essas dicas para os nossos alunos. A gente agradece do fundo do nosso coração. Imagina, Nath, eu que agradeço você pelo convite, professor Rogério, todos os nossos queridos amigos aqui do audiovisual do Univem. E sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Quem sabe viremos outro dia para a gente conversar sobre outros assuntos. É um grande prazer para mim, de verdade, que sou filho do Univem, conversar com outros filhos do Univem e trazendo informações que podem ser úteis e importantes para todos vocês. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido. Não esquece de deixar seu like, comentar aqui embaixo assuntos que você quer ver por aqui, pessoas para a gente convidar. tá bom? Tchau! Tchau!